As eleições para o Parlamento Europeu só estão previstas para maio do ano que vem. Mas políticos norte-americanos já começaram a interferir na política europeia. Acompanhe na análise o nosso comentarista internacional, Flávio Aguiar. A primeira intervenção partiu de Steve Bannon, ex-assessor do presidente Trump, cujos métodos influenciaram também a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, que fundou em Bruxelas um grupo chamado O Movimento, The Movement, cujo objetivo é ajudar a partidos de direita e de extrema-direita a elegerem deputados para o Parlamento Europeu. Steve Bannon selecionou 13 países para sua intervenção. O principal problema que esse movimento enfrenta são as restrições de intervenção estrangeira em eleições na Europa, nos países europeus. Entretanto, Bannon declarou que isso não o desanima, que é apenas um começo e que isso pode levar a uma melhor aceitação da sua intervenção, embora tenha dito que não vai procurar fazer nada de ilegal. Também se acrescente que o sistema judiciário em geral dos países da Europa é bastante vigilante, bastante rígido e não tem tendência a demonstrar, por exemplo, a falta de ação como ocorreu no Brasil no caso das fake news. E, de todo modo, também é bom lembrar que já houve uma intervenção desse tipo aqui na Europa quando houve a votação do plebiscito que tirou o Reino Unido da União Europeia, com manipulações, fake news. Uma outra intervenção curiosa veio da ex-candidata à presidência da República dos Estados Unidos, Hillary Clinton, derrotada por Trump, que deu uma entrevista ao Guardian dizendo que a Europa precisa rever o seu comportamento bastante liberal em relação à questão dos refugiados. Porque, diz ela, que é esta questão que serviu de principal munição para o crescimento dos partidos de extrema direita nos Estados Unidos, no caso de Trump, dentro mesmo do Partido Republicano, e também aqui na Europa. É uma intervenção curiosa de Clinton porque vem num momento em que a posição de Angela Merkel, que ela menciona especificamente na sua entrevista ao Guardian, está sob ataque, digamos assim. Merkel anunciou que não vai mais concorrer à liderança do seu partido, a sucessão está aberta e a previsão indica que o partido irá mais para a direita, inclusive motivada por essa questão dos refugiados e o comportamento considerado excessivamente liberal da chanceler alemã, que fortaleceu, na visão desse tipo de pensamento, o crescimento do partido de extrema direita Alternative für Deutschland aqui na Alemanha. que, diga-se também a bem da verdade, recusou a oferta de Bannon. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.